A ação de reintegração de posse ajuizada pela associação responsável pelo Centro de Oncologia São Daniel Combone foi julgada na tarde de segunda-feira. Várias pessoas se manifestaram na frente do fórum. Com a decisão favorável a ASDACO, o município tem o prazo de 30 dias para desocupar as alas do hospital São Daniel Combone e levar o pronto-socorro unidade mista para outro lugar. E a reintegração de posse que foi dada ontem para a gente foi uma medida justa, entendeu? Porque é o que eu falo, as coisas têm que ser feitas de maneira correta. Porque se era para ser um decreto, se a gente recebe o decreto, recebe uma determinação judicial para que isso fosse feito, ninguém ia falar não. Faz, mas faz com calma. Se a desocupação não ocorrer, a multa é de 50 mil reais. A informação é de que a prefeitura vai recorrer da decisão. Segundo o prefeito, ainda não há lugar definido para acomodar os pacientes da unidade. Decisão, sentença de juiz, se acata e não se discute. Por isso, eu já determinei que vamos sair do hospital São Daniel Combone o mais depressa possível. A ocupação de seis alas do hospital São Daniel Combone se deu na madrugada de domingo, dia 28. O Ministério Público está investigando se houve improbidade administrativa nos atos da prefeitura. Então, o Ministério Público vai atuar no processo, vai emitir parecer sobre a constitucionalidade, legalidade do decreto. Então, essa questão já está judicializada e nós vamos acompanhar judicialmente isso. Então, essa situação toda justificou a instauração do inquérito civil público para apurar a eventual improbidade administrativa por parte do prefeito e por parte do secretário de saúde. Então, essa questão já está judicialmente isso.